Bom, daqui a pouco a gente volta com The Loud House Clube 57, segunda, 6 de maio, 7 da noite Na Nickelodeon É o duende mais azarado Mas, sábado, 20 de abril Você tá dizendo que o Hullihan pegou o pote de ouro da sua família? E eu vou pegar de volta Não tem como essa linhazinha aguentar um cor... Ele deverá provar a sua sorte Vamos à parada! Que legal Lucky, um duende muito sortudo Sábado, 20 de abril, 7 da noite Para ser feliz Existe um lugar Onde a alegria Vive aqui a rua Pra te encontrar Pra te divertir Vem pro Beat Bar E vem descobrir Que a felicidade vive sempre aqui Vem pro Beat Bar E vem conhecer O destino certo para ser feliz Beat Bar Vamos nessa! Cabelo estiloso Comportador radical Garota desenrolada Low surprise Presão do lado Modelado Cabelos em todos os estilos São 15 surpresas Cabelo de verdade Low surprise Hashtag Hairgoes É mais que diversão É... Candide Aqui vai uma receita de como estrear novos episódios O segredo é só colocar um pouco de sal, pimenta, mostarda, açúcar e mais Juntar amigos malucos com ideias bobocas Com monstros horríveis e muito nojentos O sabor Sucesso! Bobolândia monstrolândia Todas as segundas 11 da manhã Na Niki Ei, você já conhece o novo jogo da Niki? Skyway Você comanda um narval de tênis Que sai por aí com o seu papelzinho voador Sua missão Devorar muitos Dunnets Pra poder pular muito E topar com as coisas mais malucas Você também pode colecionar acessórios E coisas inacreditáveis Explore o ar O fundo do mar E até o espaço com o narval mais doido do pedaço Skyway É da Niki E é de graça Eu tô me transformando na cósmica O aval